Hey babe, bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Letica, como todo mundo me chama na internet. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixar aquele joinha, porque hoje a gente tem mais um vídeo sobre a T-Close. Antes da gente começar, eu quero só falar pra vocês que eu lancei o meu e-book, Copies para Dobrar o Seu Faturamento. Nesse e-book você vai encontrar mais de 150 copies para enviar junto com as suas mensagens e posts nas suas redes sociais de conteúdo exclusivo, se é que você me entende. Se você não sabe o que é copy, copy é basicamente os textos que acompanham os nossos posts, as nossas fotos, os nossos vídeos. E a copy faz muita diferença na sua venda, tá gente? Se você quer saber mais sobre o e-book, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo, que vai te levar lá pra você ler mais, entender mais. E qualquer dúvida, como sempre, é só deixar aqui nos comentários. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é o e-mail que você recebe quando a sua conta é aprovada e como você vai configurar a sua conta bonitinha pra começar a fazer suas vendas e ganhar dinheiro. Então vamos pro celular que eu vou te ensinar o passo a passo. Então vocês lembram que no último vídeo, lá tava escrito que em até 4 horas eles iam responder se minha conta foi aprovada ou não. Esse é o e-mail, o primeiro e-mail que chegou. Então, ó, ele chegou às 13h33. Então, bem-vinda to close. Tudo mais, faça login na sua conta, tudo mais. Aí eu recebi, obviamente, o e-mail de que minha conta foi aprovada. Então chegou o e-mail falando que minha conta foi aprovada. E olha aqui que horas eram, 16h14. Em menos de duas horas a minha conta foi aprovada, gente. Muito rápido, maravilhoso. Então vamos lá pra nossa conta. Então estamos aqui na T-Close, vamos fazer o login. Com seu e-mail e senha, o meu já tá salvo. E aqui é a sua página inicial. Então quando você entrar na sua página, ela vai estar assim. Quando você fizer o login a primeira vez, ela vai estar assim. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai clicar na nossa foto aqui embaixo. Vai clicar aqui em minha conta. Vamos clicar em criador de conteúdo. E aqui é a sua página de criador de conteúdo, os seus detalhes e tudo mais. Então aqui, ó, não sabe que valor colocar? Para maiores taxas de conversão e recorrência, defina um valor que faça sentido com a consistência e a qualidade do conteúdo que você produz. Então se você não for postar muito frequentemente, ou se o seu conteúdo não for da melhor qualidade, e você botar um preço muito alto, ninguém vai comprar. Ou quem comprar vai ficar meio bravo. Então sempre pense em quanto você tá criando e na qualidade do seu conteúdo. O que eu sempre falo, iluminação é a coisa mais importante. Você não precisa ter a câmera mais foda. Mas se você tiver uma iluminação boa, já vai te ajudar pra caramba. Segundo item aqui, ó. Temos percebido boa aceitação dos usuários para valores de até 25 ou 30 reais. Eles também são mais propensos a renovar a assinatura por mais meses. Então aqui, eles estão falando que a maioria das pessoas assina as páginas que tem esse valor, entre 25 e 30 reais. Eu acho muito barato. Eu não cobro nada menos que 50 reais. Então, mas aí vai de vocês, tá? E o terceiro item, não se preocupe, você pode alterar o valor a qualquer momento. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui o mesmo preço que eu cobro em todas as minhas plataformas, que é 69,90. Aqui embaixo, você pode dar um desconto pra quem assinar por 3 meses, já tá com 10% automático. Embaixo, a mesma coisa, mas pra quem assinar por 6 meses, já tá os 20% automático. Eu vou deixar. Aí, aqui embaixo, a gente tem mensagens privadas. Ativar mensagens privadas e mensagens privadas somente para assinantes. Então, se você quer poder receber e enviar mensagem, você deixa ativar mensagens privadas. E se você quiser que só os seus assinantes tenham acesso a te mandar mensagem, você deixa ativado o segundo botãozinho e clica em salvar alterações. Sucesso. Aqui a gente tem perfil do criador. Então, aqui você pode mudar a sua foto de perfil, a sua foto de capa, o seu nome de exibição. Aqui, ó. Você pode escrever a sua bio, você pode colocar as suas redes sociais todinhas. E depois que você fizer isso, você clica aqui embaixo em salvar alterações. Perfil salvo com sucesso. Então, vamos voltar aqui nas configurações. E vamos em meus packs. Então, aqui você pode criar os seus packs e vender os seus packs separados, sem a pessoa precisar assinar a sua página para comprar os packs. Beleza? Esse é o seu link direto para os packs. Divulgue-o e venda mais. Então, quando você for mandar o seu link para alguém comprar os seus packs, você toca aqui, ele já vai copiar o link e você envia para quem você quiser. Eu ainda não tenho nenhum pack aqui. E eu vou colocar um aqui só para vocês verem. Então, a gente vai clicar no mais aqui em cima. Primeira coisa, você vai escolher a foto de capa do seu pack. Então, eu escolhi uma foto de capa que é aleatória, porque eu estou sem meus packs no celular. Então, não tem como eu colocar um packzinho aqui para vocês verem certo, mas vocês vão entender do mesmo jeito. Então, em seguida, você coloca o nome do pack. Então, vamos colocar a bundinha. Você coloca o preço. Aí, você coloca o valor que você quiser, sempre tendo em mente a quantidade de conteúdos que tem no seu pack e a qualidade do conteúdo que está no seu pack. Quanto mais conteúdo e quanto melhor a qualidade, mais caro você pode cobrar. Então, como eu falei, eu não vendo nada meu por menos de R$50. Então, eu vou colocar R$50 aqui. Descrição, você escreve o que você quiser. Fala sobre o pack, né? Então, aqui é bom você ir com calma, escrever bonitinho o que você está fazendo, como você está vestida, onde você está. Você tem que fazer a pessoa imaginar o que ela vai ver, entendeu? Uma coisa muito boa, se você é ruim para escrever essas coisas, eu lancei o meu e-book, que eu já falei para vocês agora no começo do vídeo. Corre lá, que são mais de 190 copies prontas, prontas, cara. Para você copiar e colar aqui e não precisar fazer mais nada. Você não precisa nem pensar no que você vai escrever, você só copia e cola. Mas, enfim, aqui você coloca a descrição do seu pack. Depois que você escrever a descrição, arquivos do pack, toque ou arraste. Então, você vai clicar ali e vai adicionar as suas fotos do seu pack. Coloquei umas fotos aleatórias, só para vocês verem, né? E aí você clica em salvar alterações. Sucesso. Aí você clica em ok e aqui tem o seu primeiro pack. Então, aqui tem todas as informações. Produto, bundinha, que é o título que eu coloquei. Preço de 50 reais. Vendas, nenhuma, porque eu acabei de colocar. A data de hoje, que foi o dia que eu criei esse pack. Se ele está ativo ou não. E se você quiser excluir, você clica aqui em excluir. Se você for mandar esse pack direto para alguém, se você quiser já mandar o link dele, você pode clicar aqui, ó, nesse quadradinho com a setinha. Vai abrir. Você clica aqui embaixo. Copia esse link, que está aqui embaixo na barrinha. E você manda para a pessoa. E aí a pessoa já vai cair aqui para comprar o seu pack. Beleza? Isso é uma coisa muito legal aqui do Too Close, que tem esse negócio de pack que você pode vender os seus packs sem a pessoa precisar assinar a sua página. Voltando aqui para a home. Aqui a gente tem galeria, agendar, comentários, packs e live. Então, galeria é para você postar uma foto ou um vídeo. Então, você pode escrever aqui a sua copy, a sua mensagem, a sua legenda. Aqui você pode escolher se o post é pago ou não. Então, se você clicar em post pago, você vai colocar um preço. Se você colocar post pago, somente as pessoas que pagarem vão conseguir ver o que tem no seu post. Então, vamos colocar um preço aqui só para eu mostrar para vocês. Depois que você colocou tudo bonitinho, você clica em publicar. Se você quiser agendar, né, para postar sozinho daqui um dia, dois dias, algumas horas, daqui uma semana, enfim. Se você quiser agendar o seu post, você clica aqui em agendar. Aí lá em cima vai aparecer esse quadradinho aqui, ó. Esse retângulo cinza que é para você colocar a data. Então, você vai escolher a data. E aqui embaixo você pode mudar a hora também. Então, você pode colocar o horário que você quiser e o dia que você quiser. Clica aqui em done e pronto. Então, vai ser bom dia. Vai postar dia 19 às 11 e 11. O post é pago. O valor é 25 reais. Então, as pessoas só vão conseguir ver essas fotos se elas pagarem 25 reais. Outra coisa muito da hora, cara, que tem aqui na Too Close é esse botãozinho azul aqui em cima, ó. Apenas meus assinantes podem ver. Então, só quem assinar a sua página vai conseguir ver esse post. Então, somente os seus assinantes vão conseguir comprar esse post. Mas se você clicar aqui em cima desse botãozinho, ele muda para qualquer pessoa pode ver. Então, esse post aqui, a pessoa, qualquer pessoa vai poder ver e vai poder comprar sem precisar ser seu assinante. Então, esses posts de qualquer pessoa pode ver, você pode usar para colocar os seus conteúdos mais de boinha, sabe? Os mais sexy, mais sensual, sem mostrar nada. E aí, obviamente, você deixa de graça, né? Porque é para todo mundo ver. E é assim que você consegue mais vendas. Então, aqui para fazer o post é isso. Eu vou clicar em publicar. Aí, olha, mano, até o site é bonitinho. Olha isso. Sucesso. Sua mensagem foi enviada com sucesso. Clique em OK. Aqui a gente tem comentários. Você pode desligar ou ligar os comentários. Então, quando você estiver fazendo o seu post, se você deixar ele cinza desse jeito, as pessoas podem comentar no post. Se você quiser fechar os comentários, é só você clicar e que ele vai ficar azulzinho e com risquinho em cima. Beleza? Aí, aqui do lado a gente tem packs, que são os seus packs. Então, para você adicionar mais um pack, você clica ali, como eu já mostrei para vocês. E a outra coisa maravilhosa, que é o que eu mais gosto aqui da Too Close, é esse negócio de live. Gente, você pode fazer live. Então, você coloca o nome da live. Letícia, e quem pode assistir. Então, você pode escolher meus assinantes ou todo mundo. É legal botar todo mundo para você fazer uma live mais de boinha, para as pessoas te conhecerem, verem quem é você e se interessarem por você. Começarem a te seguir, assinarem a sua página e comprarem o seu conteúdo. Depois que você tiver um certo público, você já pode fazer só para os seus assinantes. Então, ah, quem assinar vai ver hoje eu fazendo, sei lá, eu malhando de calcinha e sutiã pequenininha. Enfim, você pode criar umas promoçõezinhas assim, umas coisas. Ah, nas minhas lives eu faço XYZ só para quem é meu assinante. E aí você clica em criar live, vai abrir essa página. Então, a Too Close quer acessar a câmera e o microfone, você permite e aí vai aparecer você ali bonitinho. E quando você quiser começar a live, você clica em iniciar live. E quando você quiser terminar, é só você clicar no x ali em cima, yes, e prontinho. E aí vai aparecer aqui a sua live. Vai falar que eu estava live há um minuto atrás. Letícia, que está escrito aqui embaixo, é o título que eu dei para a live. Você vai dar um título melhor do que esse, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês. Eu vou apagar porque... Né? E aqui, em geral, aparecem os posts das pessoas que andaram postando. Então, quando você deixar para todo mundo ver, e você deixar aqui em cima, qualquer pessoa pode ver, o seu conteúdo vai aparecer aqui nessa página, que é aonde tem a galera que está criando conteúdo e postando. Então, tipo, é um bom jeito de fazer sua propaganda. Você, né, vai ver outras pessoas. Eu não posso mostrar as coisas que tem aqui, porque, obviamente, tem bastante pornografia. mas... E aqui você também pode colocar o nome da pessoa e achar a pessoa. Então, vamos ver. Letícia, se você coloca o meu nome, aparece um monte de Letícia. É que o meu não está Letícia, o meu está Leti, né? Deixa eu ver. Leti. Tem eu e tem essa outra. Só. Então, aqui no To Close, é muito bom que você consegue achar as pessoas pelo nome, pelo nick e tudo mais. Beleza, gente? Agora que você já sabe como postar, como fazer suas lives, como fazer tudo bonitinho na Leti Close, é hora de você começar a divulgar. Não esquece que quanto mais você divulgar, melhor. Divulga todo dia, várias vezes por dia, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Mas toma cuidado, porque cada rede social tem suas regras que, se você não seguir, você pode perder sua conta. Então, toma muito cuidado. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, não esquece de divulgar e vai ganhar esse dinheiro, gata. Vai ser independente, vai ser a mulher da sua vida. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.